O que que eu vou dizer? O que que eu posso dizer? Há um vazio no lugar do seu amor que preenchia a minha vida. Eu sei que parte de você será sempre uma parte de mim. Uma noite de verão e o céu está cheio de desejos que não vão se realizar. Como posso eu ser, existir e viver num mundo sem seus olhos olhando para mim? Sem música bonita, sem boleros. Sem noites para a gente dançar a dança do amor. Apenas corações solitários, sem a beleza dos boleros. O que eu posso dizer? Há um lugar vazio onde o seu amor que preenchia a minha vida. E eu sei. Eu, eu ouço a música. Os seus braços sempre me fizeram sentir assim, tão, tão aquecido. Agora, você foi ou dançar sozinho. Não, 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 não. Sem a beleza dos boleros. Sem música para a gente dançar o amor. Apenas corações solitários, sem a beleza dos boleros. Contigo aprendi a ser maiores as pequenas ilusões sem boleros. Sem noites para a gente dançar a dança do amor. Apenas corações solitários. Sem a beleza dos boleros. Sem a beleza dos boleros. Sem a beleza dos boleros. Gerard Jolie, de Peter Dewey, No More Boleros. Sem a beleza dos boleros.